Na Itália, existe uma tradição natalina local, que é a lenda da Befana. Na cidade de Pistóia, onde eu morei por alguns meses, existe um espetáculo todo dia 6 de janeiro, que é a chegada da Befana. E ela é apresentada pelos bombeiros do local, os Vigili dei Focco. A Befana é uma bruxa que vai aparecer no dia 6 de janeiro, a data conhecida por nós como dia dos reis ou epifania. Ela vem para deixar presentes para as crianças, doces para quem se comportou e carvão para os malcriados. As crianças deixam meias na janela ou lareira na noite do dia 5 e no dia seguinte descobrem as surpresas que a Befana deixou para eles. Esse evento acontece há décadas e em 2018 eu pude presenciar essa festa ao vice. Enquanto as pessoas se aglomeram na praça central do Duomo de Pistóia, os bombeiros fazem apresentações contando sobre o seu trabalho e shows musicais. Tudo para esperar a chegada da bruxa Befana, que vai ser feita num rapel descendo da torre da igreja até o palco. É um evento muito bacana e divertido, principalmente para as crianças. Pronto? Pronto? Babbo? Babbo? Oh, oh! Pronto! Babbo Natale, mi senti? Sveglia! A chi é? Que me distrupa a quest'ora? E son eu, grullo, la Befana. La Befana? Uma coisa boa, eu era aqui que estava provando a reposarmi. Lasciami stare, eu estou estando. Eu portei os regalos a todos os bambinos do mundo. Lo capisci? E lentamente, lentamente. Arranati! Oi, 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 ma cosa? Que pata! Ma, disgraziato di un bambino natale. Sempre tu preferirai a me. Pronto? Dici me da foto, mi sto io buonasera. Senta, bel giovane, eu, ecco, eu sono la Befana. Segundo a tradição popular, os três reis magos iam para Belém levar presentes para o menino Jesus e, em dúvida sobre qual caminho seguir, resolveram pedir informações a uma velha senhora. Ela tampouco sabia o caminho, mas convidou os visitantes a passar a noite em sua casa. Na manhã seguinte, em agradecimento pela acolhida, eles a convidaram a segui-los e visitaram o menino, mas ela disse que estava muito atarefada. Mais tarde, porém, ela se arrepende e resolve seguir o caminho tomado pelos magos, mas nunca mais conseguiu reencontrá-los. Desde então, diz a lenda que ela para em todas as casas que encontra pelo caminho, dando doces às crianças, na esperança de que um deles seja o menino Jesus. E você conhecia a lenda da Befana? E você conhecia a lenda da Befana?